Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58. Então gente, essa resenha já era pra ter feito há uns 5 dias atrás, mas foi porque não deu mesmo, mas o que importa é o babado, né? E a vergonha que essa pessoa passou. Vamos falar aqui sobre a Dona Panda, né? A mulher da família, jeito louco de ser. Vamos perguntar a ela, gente, se ela passou essa vergonha, foi no crédito, foi no débito, ou será que foi fiado mesmo? Tô pensando aqui, gente, qual é o título que eu vou botar nesse vídeo, é... Porque eu gosto de ser original, sabe gente? Eu não gosto de pegar títulos dos outros, não. Eu acho que a gente deve ser autêntica, porque se não for autêntica, não vale a pena, né? Fica a dica. Então, gente, a Dona Panda, né? Ela lá, se exibindo, foi mostrar a marca da cirurgia, né? Que ela gosta de mostrar. Mas na verdade, gente, apareceu a virilha da mulher encardida. Não tem vergonha, né, gente? Tem dinheiro de mandar fazer um procedimento pra clarear aquilo. Aquilo é nojento. Aquilo é feio, né? E depois abre a boca pra falar de quem é gordo, né? Pois eu sou gorda, sou gordinha, eu não tenho minha virilha daquele jeito, não. Deus me livre e guarde. Gente, tava feio o negócio. A princípio, a gente pensava que era pelo, né? Aí a gente olhando direito, dando zoom, não era pelo. Pensei que fosse aquele froliculite. Eu acho que é assim, mas não era, gente. Não é. É encardida mesmo. Aí eu me pergunto, mas o que esperar, né, gente? De uma mulher que até outro dia atrás, ela não depilava as axilas, né? O famoso suvaco, suvaqueira. Levantava o braço. O braço era encardido que só, gente. Embaixo do braço. E cheio de pelo. Não sei agora, gente, se ela melhorou, se ela usou alguma pomada. Mas era horrível, gente, a cor do suvaco da mulher. É, dá um ar de desleixo, não é verdade? Dá sim, dá um ar de desleixo. Custa pegar um prestobarba, uma serinha e ir lá no suvaco, né? E tirar aquela mata amazônica, custa. Isso é higiene, viu? Não é pura estética, não. É higiene. A pessoa manter sua depilação em dia. Então, gente. Isso não só era numa virilha, não, gente. Era nas duas. Se você abrir o zoom, lá, tudo direitinho. Vocês verem. Parece assim uma mancha preta. Eu não sei, gente, por que a mulher tem aquilo. Porque nos olhos ela tem. Ela sem base, gente. Não tem que tirar uma panda. Não tem que tirar e nem botar. Os olhos, tipo que... É, na verdade, não é nem olheira, gente. Porque olheira é mais quando você dorme, não dorme à noite. Eu não sei o nome daquilo. Arredondo, gente. Parece uma... Uma mancha, sei lá, uma coisa estranha. E é preta, gente. É uma mancha, assim, escura. Assim como se fosse uma sombra. Entendeu? Não é uma mancha branca. Não é mancha amarela. É uma mancha preta. Ao redor dos olhos dela. No começo, né, do canal, eu achava que ela nem tinha. E depois ela fez uns stories. Fez uns vídeos. Aí aparece aquela... Aquela manchona. Nos olhos dela. Aí eu fico me perguntando. A mulher tem tanto dinheiro, gente. Brinca com dinheiro. Faz isso, faz aquilo. E não manda cuidar daquelas virilhas dela, gente. Marrou vergonha, né? Ô coragem, né, Reginaldo? Ô coragem. Entendedores entenderão o que eu tô dizendo. E é aqui pra nós, né? E pro YouTube inteiro, gente. Gente, vocês gostaram daquela cirurgia da Anne? Eu achei que ela ficou muito quadrada, gente. Achei. Tanto que aquela foto que ela mostrou lá. Dizendo que era o corpo dela. Quando fez a cirurgia. Eu achei que não tinha nada a ver. E realmente não tem. E a da Pri. Ou o imbigo. Tem gente que diz assim. Ah, gordinha, não é imbigo não. É um bico, né? Mas eu falo aí imbigo mesmo, gente. Não tem problema não. Vocês estão sabendo o que eu tô dizendo, né? Então, a da Pri ficou... Nossa, gente. Não ficou pior, né? Porque ali a situação tava precária. As meninas novas, gente. Né? E daquela situação. A japa fez lipo. Mas tá comendo que só. E tá voltando tudo normal. O que que adianta, gente? Eu acho que elas pensam assim. Ah, eu tenho dinheiro. Eu vou fazer isso. As amigas da Anny, né? Amiga entre aspas. Deveriam dizer. Olha. Essa virilha tá meio escura, mulher. Vai dar uma clareada. Né? Vai dar uma clareada nesse negócio aí. Que não tá bonito, não. Se na frente tá daquele jeito, gente. Imagina atrás, né? Porque, geralmente, quem tem aquelas manchas na virilha, atrás também é do mesmo jeito. E não é uma coisa, sei lá, gente. É estranho, né? Ainda bem que fica dentro, né? Não fica fora. Porque se ficasse, ficava tão exposto como na virilha. Que que esse pessoal não faz, né? Pra se mostrar. Pra dizer que é a fodástica, que é a fodona, né? Dona Anny. Ah, outra coisa. Ela deve querer o tratamento, gente. Pra tirar aquele negócio nos olhos dela. Eu acho que ela deve querer no 0800, né? Será? E ela fala tanto em beleza, né, gente? Podia cuidar daquilo ali, ó. Mandar fazer uma cirurgiazinha no nariz. Quem pode, gente? Tem que fazer mesmo, né? Mas tem que fazer uma coisa bem feita. Não adianta a pessoa cuidar só do corpo e não cuidar do rosto. Acho que tudo é um conjunto, né? Os dois. Mas ali só cuidou do corpo. E eu não sei quem foi que fez aquela cirurgia, gente. Mas não ficou legal. Não ficou uma coisa harmoniosa, né? Tem gente que vai dizer... Ai, é inveja, inveja, gente. Pelo amor de Deus. Me poupe, se poupe, nos poupe, né? Nosso canal é um canal de resenha. Eu tô dando minha opinião. Se ela não quer ser comentada, ela fecha o canal. Fecha o canal, meu amor. Mas não fecha por quê? Porque precisa do din-din, né? Ah, gente. Lembrando que a Japa tá com vários dias que não posta nada no canal. Mas sabe por que ela tá fazendo isso, gente? Pra dizer que o robôzinho dá dinheiro pras pessoas correrem lá e fazerem também, né? O que é que esse pessoal não faz pro dinheiro? Gente, vou terminando aqui. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.